Música Ao saber que você vai embora Toda minha esperança morreu Eu te peço na última hora E a pena o perdido ver É o meu coração que implora Um abraço e um beijo cedo Vem, vem, sorrindo Vem, ao menos, dizer-me, parejo Vem, te caindo Muitas lágrimas nos olhos teus Vai, meu anjo, de rosto no moreno Tão criança que nem sabe amar Teu sorriso e teu olhar serei Nunca mais eu irei contemplar Porque me considero pequeno Para o seu coração conquistar Vem, vem, sorrindo Vem, ao menos, dizer-me, parejo Vem, te caindo Muitas lágrimas nos olhos teus Adeus, bela e amada criança Eu não posso sentir Eu não posso sentir teu calor Tu serás minha eterna lembrança Causadora, causadora da minha dor Vai embora, matando a esperança De quem sonha com o seu amor Vem, vem, sorrindo Vem, ao menos, dizer meu adeus Vem, te caindo Muitas lágrimas nos olhos teus Música 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 Música